Cê tá comendo pra não sentir fome na rua? Sim! Nossa, que mulher econômica! Tempo! Tchaca! Tempo que eu não tenho! Bom dia! A gente vai sair agora pra continuar correndo atrás de documentação pra baixa maternidade da Cláudia. Baixa maternidade não, sempre é licença maternidade. Faltam dois documentos ainda, a gente vai correr atrás de um. A gente tá comendo pra não sentir fome na rua, cara. Não só por economizar, a gente tá sem tempo hoje também, a gente tá saindo em cima da hora. São quase 11h30. A gente tem uma hora e meia. A Laurinha tá aqui esperando. Ai, caiu minha chupeta, pai. Minha chuta. Tô? Não quero. E a dona Val tá ali, ó. Limpando o tapete. Dona Val! Ai, esse passeio de carro me relaxa. Tô quase dormindo. Ai, meu Deus do céu. Ai, que soninho gostoso. Dormiu. Gente, pra quem tá perguntando se eu tô amamentando, no meu Instagram eu vi muita gente perguntando. Sim, eu tô amamentando. Eu continuo amamentando a Laura. Só que eu também tô dando mamadeira pra reforçar. E às vezes o que tem na mamadeira também não é leite artificial. É o leite do peito também, porque às vezes eu uso o aparelho pra tirar o leite. Pra quem tá na dúvida aí se eu não tô amamentando, sim, eu tô amamentando. Tá bom? Que susto! Tô aqui, amor. Tô vendo. Ai, que susto! Ai, que susto! Já resolvemos a papelada da Cláudia, faltavam dois documentos, a gente já conseguiu um. E agora a gente tem horário marcado pra daqui a cinco dias pra fazer o que falta. Mas já tá quase tudo pronto, né, amor? Aí vai ficar quatro meses em casa, cara. Tô até aqui de papel, ó. Até aqui de papel, ó. Mas vale a pena por quatro meses, amor. É. E agora a gente veio no shopping, que a Cláudia vai dar uma olhada em algum presente pra dona Val, que domingo é dia das mães. E eu não vou poder ver nada, né, porque a Cláudia tá comigo. Como é que a gente faz? Quero escolher. Ai, detalhe, aqui na Espanha é o primeiro domingo de maio, é o dia das mães. Porque eu sei que no Brasil é o segundo domingo de maio. Ah, não é o contrário? Eu achei que era o contrário. Não, o primeiro domingo de maio da Espanha é o dia das mães. E o segundo domingo de maio eu tinha invertido, então. Como minha mãe tá aqui comigo, pois então eu vou... Ela vai ganhar dois presentes. Não, senhor. Ah, então você também não. Ah, não. Ai. Nossa, eu tô dormindo aqui, fica me incomodando. O bom de vir no shopping dia de semana, ó, é que não tá muito cheio. E o horário também, ó, uma hora da tarde agora. Você gostou desse pra sua mãe? Eu gostei porque eu sei que ela gosta de tênis preto, né? Ela tem um tênis assim que é cinza e... Acho que é cinza e verde, ou preto e verde, algo assim. Você tem o mesmo pé que a sua mãe? Quase. O pé da minha mãe, nada assim maior que o meu. Ih, acho que vai ficar grande, hein? Experimenta no pé da Laura. Oi. Oi. Tá comendo pão? Nossa, que gostoso o pão. E a Laura já comeu também, ó. Vai. Oi. Dá um beijo. É, dá um beijo. Ah, muito bem. Te amo, Laura. Te amo, Laura. Hoje a gente vai comer arroz, feijão, frango frito, batata temperada da Dona Val, salada de cenoura com tomate que a Claudete fez, um pouquinho de farofa e esse pão de sal aqui que deram na escola do Maikito hoje. Oi, pai. O que você tá fazendo? Pode parar de editar os vídeos. Pode parar de editar esses vídeos aí. Tô com o seu lucro, pai. Tô com o seu lucinho. Bom dia pra você. A gente tá começando o dia, obviamente, tomando um cafezinho, né, cara? Olha a diferença do meu Nescau e o Nescau da Claudete. Vocês acham certo isso, 18 colheres de Nescau? As pessoas estão ao meu favor, porque eu li os comentários e todo mundo fala que gosta do leite carregado também. Como você gosta do leite? Deixa aí nos comentários. 18 colheres de Nescau, Nesquik no leite, leite carvão. Um Nescauzinho light, ó, aquele Nesquik suave. Leite Claudete, leite branco ala, leite Claudete. Eu sei, eu sei, eu sei. Nossa, eu sou uma princesa, gente. Eu sou uma princesa. A gente veio aqui no shopping comprar uma tiara pra Laura e trocar um carrinho que o Marcos ganhou de aniversário. Ele ganhou um carrinho da Cars, só que ele já tinha repetido, então a gente veio na loja de brinquedos trocar e a gente acabou pegando um da Hot Wheels, um diferente que toca música. Ele é bem grandão, assim, diferente do que ele já tem. A Laurinha ainda tá dormindo aqui, ó. Sol me possua! Agora tá batendo sol, ó que legal o teto. E agora a gente vai fazer uma coisa muito importante. Comer. A gente veio no Burger King pra comer salada, você acredita? Não tô me reconhecendo, amor. Até a Laura tá fitness hoje, ó. Até a Laura! Ó a roupinha fitness dela. A gente pegou uma salsa César extra pra colocar na salada, são duas pra mim e duas pra Cláudia. Mistura de alfaces, tomate, tomate cherry, acho que fala no Brasil, né? Tomate cherry, que é aquele tomate pequeno. E frango frito, crocante. Ah, e tem cebola frita, cara. Antes não tinha. Você sabia dessa? Sabia. Novidade de cebola frita? Eu acho que colocaram por mim, só acho. Pronto, eu vim aqui na escola buscar o meu irmão. O meu irmão já tá aqui com a gente, agora a gente vai pra casa e a gente vai dormir. Porque é o que eu mais gosto de fazer, é dormir. Gostou da escola hoje? Comecei, abaixo, fui. Ah, isso você fala, né? Isso você gosta. Comecei, abaixo, fui. Estica o braço assim pra cima. Assim, estica assim, vai. Lembra aquele carrinho que você ganhou de aniversário repetido? Que era esse aqui, ó? Então a gente trocou por esse. Feliz aniversário! Atrasado! Atrasado! Abre! Quem é que abre? Hot Wheels! Uau! Três, dois, um, já! Uau! Já! Três, dois, um, já! Ó, essas foram as tiaras que a Cláudia comprou pra Laura. Uma pink, uma rosa e uma amarela. Essas outras aqui ela comprou pra ela. Tava na oferta três por dois, custava cinco euros, só que com a oferta saiu por três euros. Um euro cada uma. E você, gostou do carrinho novo? Achou style? Nossa, rock'n'roll na veia! Acabou? Acabou! Vamos acelerar agora, ó. Liga. Liga o motor. E... Já! Ah, e avisar vocês que amanhã a gente vai fazer a primeira sessão de fotos da Laurinha. A gente... É uma sessão fotográfica que a gente ganhou com a sessão da Cláudia, quando ela tirou as fotos da gravidez, lembra? O fotógrafo deu pra gente uma sessão gratuita pra Laurinha Style. É minha style! Eu espero que você tenha gostado do dia de hoje, a gente vai ficando por aqui. Se você gostou do carrinho do Maikito, escreve aí nos comentários, Hot Wheels Style! Um beijo, um abraço, fui! Um beijo, um abraço, fui! Um beijo, um abraço, fui! Um beijo, um abraço, fui!